salve salve magrelinhas olha só meu olha só eu não peguei por um ponto então eu tô aqui faltando um ponto aqui pra pegar lendário beleza então vou pegar junto com vocês aqui nessa partida aqui que eu vou ganhar aqui beleza e a gente vai pegar lendário então bora lá vou iniciar aqui então então partiu começamos aqui agora tá a gente vai soltar na fazendinha aqui não foi um reto pra lá então pegar posição esperar pela primeira 6 e fazer algumas baixas então caímos lá subimos então veio o primeiro cara aqui vamos usar o kit máximo aqui o que o que o que o que o que é obrigado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um player morto abatido. Fechou a próxima, vou ter que andar. Então bora lá pra cima. Tem só... 4 pra matar aí. Mano, tem um guerreiro. Ah, Matheus. Ai, que burro. Então o cara foi? Você é burro, cara. Que loucura. Porra, pelo amor de... Então tem que correr. Bora lá. Beleza. Vamos posicionar aqui atrás da porta. O que? Só pra ele entrar. Tchau, tchau. Boa. Primeirão, velho. Porra. Não completei aí. Consegui vencer essa, velho. Primeirão. Com seis baixas. Com seis baixas. Então vamos lá pegar o prêmio lá de lendário. Beleza. Tá aí então, magrelinho. Seis baixas. Tigran Mestre 5 aí. Olha só. Se liga. Olha isso aí, velho. Olha isso, mano. Ah, velho. Olha isso. Lendário, velho. 8.053 pontos. 54 pontos nessa partida. Top. Olha aí, mano. Tô de parabéns, velho. Então vamos lá. Nível 134. Beleza. Aumentou o nível da DLQ33. Da QQ9. Os amigos que salvaram aí nessa partida aí. Beleza. Uns cartãozinhos aqui. Bora. Aí então. Magrelinho. Seis baixas. Lendário. Beleza. Mensagem. Aí aqui. Mensagem do sistema. Resgatar a recompensa. Beleza. Olha só. Descluir aqui. Beleza. Viu o perfil aqui. Básico. Aqui. Então tá aqui o novo. Beleza. Tô carregando aqui. Baixou. Aí ó velho. Vamos exibir isso aí. Lendário. Então. Super magrelinho. Lendário aí. No Barrel Royale. Beleza. Então. Valeu aí gurizada. Obrigado por assistir o vídeo até o final aí. Tamo junto. Beleza. Fui. Tchau. Tchau.